Estou aqui com Dona Helena Gomes, pena 97 anos, 98, ela diz que é de 22, a identidade tem de 1923. Como é o nome de seus pais? Dario Gomes, patriota. E a mãe? Tertuliana Martins de Oliveira. Dario Gomes, patriota. Tertuliana Martins de Oliveira. A senhora nasceu onde, mamãe? Carnaíba. Na rua? Na cidade. Naquela casa? Na vila de Carnaíba. Na época era a vila. Vila. De flores. Aquela mesma casa onde a senhora teve os oito filhos? Sim, sim. A mesma casa. Rua José Martins. José Martins. Lembra o número? Meu Deus. Acho que era 129. 112, né? 112, sim. Quando a senhora nasceu, a rua José Martins tinha calçamento, não? Não. O que era que tinha lá? Fale bem alto, né? Tinha um bolseiro, grano na frente e só terra. Só terra. Qual era a casa mais bonita que tinha lá? Era de José Martins, meu tio. Seu tio é? O chalé. José Martins era irmão de quem? Mãe. Dona Teta, minha avó, que eu não conheci. É. Né? E a senhora estudou? Como foi que a senhora estudou, assim? Porque naquela época não tinha escola, né? Tinha. Na minha época eu já tinha. Eu fui para Caruaru também. Caruaru? Para a casa do... Matrinha, inteada de mãe, né? Ela era casada com o meu avô, Matrinha Júlia. E lá eu fui ir para o colégio. A senhora foi alfabetizada onde? Alfabetizada em Carnaíba. Com quem? Depois fiz... Quem era professora? Caruaru do Grau. Ah, estou lembrada. Mentor Madélia. Maria Luísa. Meu 5º Grau. Eu já fiz... Caruaru. Caruaru foi? Tateada. A minha mãe, Matrinha Júlia. A senhora disse que tinha uma escola ali onde era a casa do seu suíte, é isso? Tinha. Era a dona Maria Luísa, a minha professora. Maria Luísa. Da 5ª sede. 5ª sede. Aí... Quem era o padre daquela época sua? Tinha padre Maciel, né? Não, só tinha um padre. Mas antes dele? De flores, né? Vinha de flores. Todo mês. Seu dia da Luísa. Uma vez no mês? Uma vez no mês. Ela estou esquecendo o nome dele. É. Mas ele vinha uma vez por mês. E médico, quando você expressava de médico? Eu... Médico tinha... Doutor... 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 Doutor Hermes. E de triunfo, né? Doutor Severiano, triunfo. Doutor Severiano. Médico desde a infância, lá de... De vocês, né? Sim. Desde a infância? A infância? Não, tinha... Nasceu a infância. Ah, a gente brincava de roda. Era que a gente brincava. Não tinha Luísa Lésico, não tinha uns postos assim. Cada casa... Na minha casa tinha um posto. A gente juntava os amigos. Fazia a roda. Lembra de algumas sanguírias da época? Eu sou rica, rica, rica de maré, desce. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desce. Aí, uma cantada, outra cantada, cara. Levantava e... Eu sou rica, rica, rica de maré, desce. Eu sou rica, rica, rica de maré, desce. Outro levantava lá. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desce. Uma turma daqui, outra turma daqui lá. Lembra de algumas amigas dessa época? Eu lembro de Irene. Hein? Irene era mais velha do que eu, dois anos. Irene, dona Irene. Tinha uns amigos, mas estou esquecendo. Elas. Ah. Minha irmã também tinha Leda, que era irmã de 60, 70. Só vi uma delas juntas. Zé Dantas é contemporâneo seu, né? Então... Ah, é. Ele ia lá na sua casa? É da idade de Noque, Zé Cinto. Hein? Da idade de Noque. Noque, seu irmão. Acho que nasceu de 21. E Zé Dantas ia na casa da senhora? Ia, muito. Era madrinha terça. Sua mãe, ele chamava de madrinha terça? Zé, ele chamava Zé Dantas. Zé Dantas era o pai dele. Zé Zito, né? É, Zé Zito. E o pai chamava Zé Dantas. Zé Dantas. A mulher dele chamava-se Matheus Santor. Madrinha minha. Sua madrinha? A mãe de... Amiga de mãe. A mãe de Zé Dantas era sua madrinha? Era, Matheus Santor. Que era muito amiga de mãe. Mãe ia pra lá, conversava muito. Acho que ele vinha de uma papagatazinha, umas coisinhas que no tempo nem comprava pra não ir. É o tempo que eu me recordei, isso. Quando o recheio eu esqueci. É. E... Lembro do tempo do morceio da fazenda. Sim, a senhora morou no sítio há algum tempo? Moramos. Porque a senhora era criança? Era, morando no sítio. Depois a gente foi pra cidade. Tinha casa na rua. O que a senhora fazia no sítio? Andava só brincando. Aquele pessoal morava toda livre. Tinha pra ali, a gente brincava. E só ia na rua pra tempo de festa? Era. Na missa. Era de mês em mês que tinha missa. Não era essa igreja de hoje, era uma capela? Era uma capela. Completamente feita. Aquela foi o Padre Marcel que ele fez. Ah. O grupo para o Carnaíba. Grupo? A senhora fazia, tinha outras atividades, como teatro, ela também tinha isso? Também fazia de dramas, fazia de dramas, fazia parte. Eu sempre só fazia mais parte da santa, era a santa. A senhora era a santa. Que santa era? Santa... Verônica? Estou esquecida. Não era a santa Verônica que a senhora falou? Não. Eu não, mas estou esquecida agora. A senhora tinha quantos irmãos? Ismael, eu quero casar de... Fale mais alto, mamãe. Ismael era casado, Ismaelita também. Ismaelita? Israel também. Quem era solteira era a bocinha. Israelita, chamava a bocinha. A mãe de Lourdes, né? Ismael? Ismaelita, Israel e Israelita. São Forajara. Depois foi contar o nome. Helena. Tem Jefferson, né? Tem Jefferson, é mais novo do que... Mais novo? É. Depois chegou o Marinal. Chegou o Marinalva. Mais nova do que eu. Meu pai foi lá na casa dela. Aí, viu a situação do pai dela, que ela estava muito pobre, né? Fazia oito ou dez filhos. Aí, o pai pediu. Laura. Chamava-se Laura. Não dá uma dessas meninas. Aí, ela pegou... Marinalva. Maria é o nome dela, né? Maria. A gente, oi, você, foi quem que tornou o Marinalva. Maria. Então, aí, foi criada comigo. Bem mais nova do que eu. Aí, pronto. Foi a vida. A senhora conta um episódio de um... De um eclipse total do sol. Como foi? Quantos anos a senhora tem? Meu filho, eu não sei. Era da Mocinóvia. Moça. Como foi? É aquele eclipse total no sol. Aí, ficou tudo escuro? Ficou tudo escuro. Não passou... Três minutos, quatro minutos. Aí, não foi oficiado. Tem muita gente que, quando viu o sol assim, aí, tudo correto para a igreja. Mede-se que um dia se acabava. Aí, meu pai dizia, não, menina, não correto, não. Muita amedicia. Isso é eclipse. São Zé Martins também, muito destruído? Zé Martins, meu tio Zé Martins, era muito destruído, sabe? Ele... acalmava as pessoas também. E as galinhas? Correram para o colírio? As galinhas... Todas as coisas escurridas. Nunca me arrumou o fenômeno daquele ali. Foi escurecendo, escurecendo. Aí, passou uns três ou quatro minutos, aí, depois, foi abrindo. Muita gente chorando. Isso acabava. Que era o fim do mundo. É. Mas... Meu tio acalmava as pessoas, ficava tudo direitinho. Ele era muito... assim, sábio. Não sei se ele estudo fora. Eu sei que ele era uma pessoa muito entendida. A senhora viajava quando era moça para... Para Carbaru. Carbaru, Recife? Recife, eu via para a casa de uma... uma mulher chamada Dona Laura. Dona Laura? Laura. Laura. Quem era que trazia a senhora? Eu tinha um consul. É de lua. Eu ia... Parece que eu ia com... Madre Hortência? Madre Hortência. Madre Hortência. Eu com 12 anos conheci o Recife. Madre Hortência me trouxe. Ela vinha para as procissões? Vinha para as festas noceiras. Do carro? Do carro. Eu estava... Aí passeava, ela sabia... Nesse tempo era trem, né? Trem, né? Trem, trem. Trem, trem, trem. Viaja de trem. Eu saía de casa na Iva e para o Recife. Passava o dia todo... Trem, era. Viajando. Viajando. E... Aquela fumaça, assim... Sabe, era... Marinha fumaça. Marinha fumaça. Mas o trem, naquela época, eu não ia até Carnaíba, né? Não, ia para a folgada. A gente tinha que ir para a folgada. Ia para a folgada. Para poder apanhar o trem. Era como se fosse hoje. Fui vestir uma calça, mas saí com uma vergonha tão grande. Calça de homem. Calça de homem naquela época era... Na época era... A vergonha era grande. Mas eu fui. A senhora foi de calça. Fui. Pela primeira vez vesti uma calça. Pela primeira vez vesti uma calça. Com brindão. Aí, assim, a infância foi essa. Era brincar no meio da rua, cantando. Uma turma pela outra, depois fazia roda. Eu sou rica, rica, rica. Aí diz assim. Se eu sou popopó, aí diz assim. Quero uma de vossas filhas de maré, maré, maré. Quero uma de vossas filhas de maré. Desce. E ela combinava e diz assim. Ela diz que eu não se agrada de maré, maré, maré. Ela diz que não se agrada de maré. Desce. Pedia uma filha, né? É. Pedia uma filha, a outra? É. Aí... Eu quero uma de vossas filhas de maré, maré, maré. Porque eu digo. Dona Helena de maré. Desce. Eu disse. Aí a doutora. Ela diz que não se agrada de maré, maré, maré. Maré, maré. Ela diz que não se agrada de maré. Desce. Aí eu estou ficando. Eu sou rica, rica, rica. De maré, maré. Aí pedia. Eu quero uma filha de maré. Desce até acabasse o tour. Quem era pobre dizia. Não, não, não. Não se agrada. Ela diz que não se agrada. Vai para as casas. Só lembra-se alguma vez Lampião que se passa lá. Como foi? Não. Eu era muito criança. Quando eu via falar. Não foi Lampião. Não. Era um que chamava Jararaca. Jararaca. Não era outro. Passou lá, foi? Passou. Ele se conhecia. Meu pai, assim, por nome. Aí eu disse. Ele estava. Oh, Dari Gomes. Bota a cabeça aí de fora, Dari Gomes. Era para matar ela. Senente Dari Gomes. É. Seu pai. Ela. Meu pai. Ele disse isso, foi? Sim. Jararaca, bota a cabeça. É, bota a cabeça aí. Eu quero te ver. E todo mundo escondido. Todo mundo escondido. Comer de Lampião. Da tumba do Lampião. Jararaca. Jararaca. Era da tumba do Lampião. Quantas enchentes do Rio Pajégua a senhora viu? Quando você nasceu, 60. Foi a maior enchente que nascou. A senhora viu? Sim. Quando era criança, não tinha enchente, não? Não, foi quando você, eu me lembro quando você, eu estava grávida de você. Aí o Rio estava cheio, cheio, cheio. Passando aquelas espumas, aquelas coisas. Aqueles troncos? Tudo. Muito bonito. No ano que eu nasci, 1960. Ah, sim. Eu lembro que diziam que eu tinha vindo na enchente, não foi? Não, eu tinha vindo que era muito bonito. É. Alvinho, alvinho. Aí o pessoal dizia, parece um leite. Muito bonito, lindo, lindo. Eu fui para a flor, para aquela mocinha. Aí eu fui, sabe, virava muito. Tinha uma, chamava. E pegava, era quem cuidava, tomava conta, botava o braço. E a Luísa? E eu fui com ela. A Luísa era de João Medeiros, né? João Medeiros. E a minha pegada era outra pessoa, para pegar a dor. Nesse tempo, a gente estava cheio para pegar os filhos. Tendo que ficar, essa só, nos braços. Todo o peço. E assim foi a vida. O senhor tem saudade daquela carnaíba, ou não? Não, meu filho, não me recordo. Muito pouco de carnaíba. Depois foi morar em Afogados, né? Fomos para Afogados. Moramos em Afogados. E lá fez o que, no estudo? Ah, não. Eu fui para estudar, eu fui para Caruado. Mas a senhora estudou em Afogados, fez um curso de contabilidade, não foi? Foi, foi, foi. De contabilidade. E outro, aquele que eu tinha. Comercial. Empresa, um cara de empresa. Fiz dois cursos. Afogados. Quem eram as suas colegas? Lembra de duas? Correco. Juvita. A só Juvita. E do Valina. A sua Juvita era mais nova que eu. E do Valina. Era muito amiga. Da senhora? A mãe de... Lila Alves. Era muito amiga. Lembra que ela morreu, muito jovem. O tempo passa. Tudo passa da minha filha. O que a senhora faz hoje, gosta de fazer hoje? Charada, o que mais? Gosto de charada, gosto de pintar. Pintar? Olha aí. Escavenacinha. Mostra a pintura aqui. Fica mais prenteza. Costurar também gosta, né? Gosto. Ainda costura? Ainda costura? Gosto de pintura. Palavra cruzada. Também. Palavra cruzada. A senhora é fera na palavra cruzada. Fera, né? Fera, né? Fera, tô mais esquecida. Mas toca também, né? Tem o arrozinho, tocava. Qual era a música que a senhora lembra de uma música? Não, eu... Eu tocava... Música, agora eu tô lembrada. Carinhoso. Não tô lembrada, não. A senhora lembra que... Parabéns para você. A senhora tá pagando. Aí tudo com as notas. Com as notas musicais, direitinho, né? A senhora lê partituras, né? Lê a partitura. Hoje eu não tô sabendo mais nada. Lê a partitura. Lê a partitura todo dia. As eu escrevia também na partitura. Aquelas quadrinhas para a gente escrever aí. Alguma música que a gente quisesse. Eu já fui. A gente comecei, deixa, me... Eu já fiz... Colégio... A senhora foi diretora de uma escola, Carnaíba. A Zema. A Escola Reunidas Municipais, né? Chamava. Escola Ruita. Escolas Reunidas Municipais. Eu fui diretora lá. Quem era que dava aula lá? Edith, que era minha colega. E que era mais... Eu só era umas três. Ione. Ione, Edith e eu... Eu ensinava... Ana Nery. À tarde. Ana Nery. Aí eu ensinava à tarde, à parte da manhã e à parte da tarde. A Auxíla também dava aula? A Auxíla dava. A Auxíla era professora. E quem é que ficava lá na cantina? Na cantina. Pra dar merenda? Ah, ficava. Eu... Era diretora, era diretora, né? Dona Nery também? Nery. E eu todo dia passava lá por casa. A gente ia pra... Pra escola. Era Nery. É onde hoje fica... Hoje fica a prefeitura, né? É, fechei a prefeitura. Era a minha escola. A senhora também foi funcionária do Nauf, né? Fui. Fui funcionária do Nauf. Que emitia CPFs, essas coisas. Era, fazia CPFs. Aí... Você era pequena. Aí corria, tava... Corria pra ajudar a senhora a fazer. Pra fazer, pra ganhar o dinheiro. CPF, exatamente. E era proibido. Aquilo era municipal. É, municipal. Mas é a época. Eu me arriscava. Nauf quer dizer o quê? Núcleo... De fiscalização, não é? Um negócio assim. Não, meu filho. É, núcleo. Não sei o quê, fiscalização. E hoje a senhora mora onde? Hoje? Tô aqui. Aqui onde? No Recife. No Recife, na casa de? Berenice. Berenice, quem é Berenice? Minha filha, minha filha. Tá doido. A sua caçula, né? É a mais nova, é. A mais nova, é isso. Sua caçula. Pois é, ouvimos aí Dona Helena Gomes Pena fazendo uma retrospectiva da sua vida com uma blusa bonita, né? Estampada. É cheia de aneus. Cadê? Da idosa. Cadê os anéis? Relógios, anéis, os colares. Né? Os anéis. É. De ouro. De ouro, muito bem. É porque eu já dei um. Já deu alguns, hein? Já deu. Quantos relógios a senhora tem que ganha de presente que sofre? Hoje eu... Eu só fico com isso. Eu tenho muito relógio. Na casa... Eu estou aqui no Recife. A senhora ganha de presente relógio que adora um relógio. Sempre gostei do relógio. Tá bom. Olha aqui. Eu gosto de todo jeito. Dê aquele sorriso. Ah, é. Dona Helena Gomes Pena, 98 anos, filha de Carnaíba, patrimônio da nossa sociedade, da nossa comunidade. que Deus abençoe. Amém? Filha de Dario Gomes. Filha de? Dario Gomes, patriota de Tertuliano, Martinho, da Oveira. Olha aí. Dario Gomes, patriota. Era tenente, tinha patente e tenente. Tenente da Dario Gomes. E dá o nome a uma das escolas mais prósperas, de umas escolas de referência, que é de Fátima, né? De Fátima, é. Pois é, tem o nome do pai dela. A Dario Gomes, é. E Dona Terta. Meu pai era... Morreu muito cedo Dona Terta, sua mãe. Morreu com 62 anos. 62 anos. Não conheci, que era a minha avó materna. Nenhum de nós conheceu. Ninguém conheceu, não. Ela morreu muito cedo. Achei aí, cabelo feito, não é? É, quase 100 anos. Quase um século de existência e muita sabedoria. Não é? Eu quisera ter sabedoria, muita. Mas, foi que eu tenho pouco colégio. Né? Tenho diploma também. Mas aprendeu com a vida. É, aprendi. Mas a senhora tem diploma, né? Tenho. Tinha um diploma. Tinha. Não, tinha, não tem. A senhora não tem os diplomas? É, mas o diploma está rasgado já. Guardado. Acabado. Pronto. Chau. Dê um chau aí. Deus te abençoe. Abençoe todo mundo. Deus abençoe o mundo todo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.